2h44, toda segunda-feira a gente bate um papo aqui com a doutora Beatriz Breves no quadro Brevidades e hoje falaremos com ela sobre a leveza. Boa tarde, doutora Beatriz, tudo bem? Boa tarde, Stephanie, boa tarde, Henrique. Muito bom estar com você de novo. Estamos aqui com a sua participação mais uma semana juntos. Como é esse sentimento de leveza, doutora? Ah, sentimento de leveza, se a gente pudesse materializar o sentimento de leveza, pensando assim, né, eu diria que é como se a gente pudesse vencer a lei da gravidade, né, e sair voando, feito uma pluma, plainando, é um sentimento muito gostoso de se sentir, né, que faz a gente se sentir flutuando enquanto pessoa. Isso é o sentimento de leveza, ele é assim. Doutora, uma boa tarde para a senhora, um prazer tê-la aqui novamente no estúdio CBN. Prazer, meu. O que significa, né, esse sentimento de leveza na vida de uma pessoa? Que impacto que isso traz para o cotidiano, dia a dia? Olha, é sentir leveza, é se sentir bem na vida, né, é o leve, livre e solto, como a gente costuma falar. A gente se sente elevado, sublime, né, a gente se move com facilidade diante das dificuldades. Eu diria que a leveza, ela teria assim como fotografia, vamos dizer assim, a suavidade. Então, significa a gente poder saber, a gente saber levar a vida, né, os problemas, assim, os imprevistos, tudo o que ocorre, os intempéries da vida, né, com suavidade. A gente flui a vida, a gente, a pessoa que sente, que tem esse significado de sentir leveza, ela assume a responsabilidade do que ela faz, ela não carrega culpas, não fica se acusando. Ela aprende com os erros, né, ela entende que se ela cometeu algum erro, ela vai entender aquilo como equívocos e vai tentar aprender e não ficar se pesando com aquilo. Quer dizer, é uma maneira bem, significa saber levar a vida com mais soltura, né, com mais suavidade. Isso é, e outra coisa importante também, quer dizer, é que a leveza também está muito ligada a uma consciência tranquila, né, não é à toa que consciência pesada, né, a leveza está ligada a você estar tranquilo com a sua consciência, em paz consigo mesmo, convicto do que você, das suas ações, que você está fazendo aquilo de uma forma, o melhor para si, para o outro, enfim, essa é a ideia dos sentimentos de leveza. É um sentimento realmente muito especial. Haveria, doutora, uma relação entre os sentimentos de paz, tranquilidade com a leveza? Olha, isso é muito interessante, porque as pessoas, ah, paz e leveza são dois sentimentos, né, mas que estão sempre juntos, tranquilidade é um terceiro sentimento, mas eu diria que quem tem paz, tem tranquilidade e tem leveza, que sente isso tudo junto. São os sentimentos, como eu sempre digo, são agregados, eles andam em conjuntos, então é difícil, você não vai ter a paz sem a leveza, mas são sentimentos diferentes, e é importante que a pessoa se dê conta disso, porque às vezes a pessoa não se dá, vê como se fosse um sentimento só, não, são sentimentos diferentes que se juntam e dão aquele sabor, né. Então, por exemplo, você também tem o aconchego, pode ser visto como esse, um sentimento que traz leveza, o carinho pode ser um sentimento que traz leveza, a própria alegria também, dependendo do tipo de alegria, pode trazer leveza junto. Quer ver um sentimento, quer ver um outro sentimento que traz muita leveza também, é o perdão, né, ufa, perdoei, consegui me perdoar, consegui perdoar o outro, quer dizer, parece que tira, que limpa a alma da gente. Uma coisa que eu diria também é que o sentimento de leveza, ele seria basicamente inversamente proporcional, né, ao sofrimento psíquico, o que eu quero dizer com isso? Quanto maior o sofrimento psíquico, mais a pessoa vai se sentir pesada, quanto menor o sofrimento psíquico, menos a pessoa vai se sentir pesada. Tem aquela história, ufa, tirei um peso da consciência, ufa, resolvi o problema, dá um alívio, né, a pessoa, nossa senhora, quer dizer, esse tipo de, quando você consegue resolver um sofrimento psíquico, e diga-se de passagem, o que é sofrimento para mim pode não ser para o outro, então, isso é muito subjetivo também, de acordo com o que a pessoa vivencia como sofrimento, né, ela sente, ela vai experimentar o sentimento de leveza, que é esse sentimento de maior fluidez na vida. Faz a gente se sentir leve ou pesado, né, quando estamos diante de uma pessoa ou de um determinado ambiente, por exemplo? Olha, isso aí é, você veja bem, quando você, já devem ter visto isso, quando tem uma pessoa que canta aquela voz aguda, já viu que quebra uma taça à distância, né, é porque a vibração da voz vai lá, entra em ressonância com a capacidade de vibrar da taça e quebra pelo rompimento lá do sistema, enfim, isso é um fenômeno de vibrações. E eu diria que é a mesma coisa, você entra num ambiente, né, às vezes você está assim, chateada, mas o ambiente está vibrando aquela coisa leve, gostosa, enfim, você passa a vibrar, entra em ressonância, você passa a vibrar junto, né, aquela vibração, mas você também tem que se disponibilizar àquilo, né, e a mesma coisa, o inverso, por ressonância, você entra num ambiente, às vezes, pesado, denso, carregado, você passa a vibrar aquilo também. Então é importante que você, principalmente no caso do ambiente pesado, você se proteja para que não aceite, que ressoe em você, né, aquelas vibrações, aí você tem que se proteger, pensar em outra coisa, sair, enfim, quando for num ambiente leve, enfim, aproveite, se deixe ressoar, se deixe tomar por aquelas vibrações, que é por ressonância, quer dizer, entra em frequência, porque nós temos, ninguém pega um sentimento e coloca dentro do outro, isso tudo é por ressonância, né, eu ressoo em você que ressoa em mim, e assim se dá a troca vibracional dos sentimentos. Doutora Beatriz Breves, se eu não estiver me sentindo leve, como eu poderia me sentir leve? O que eu posso fazer? Isso aí é muito delicado, porque as pessoas que não conseguem se sentir leve, eu acho que elas esqueceram, é claro que não tem uma receita, né, a gente fala assim, tese, né, elas esqueceram de acessar o seu lado lúdico, o seu aspecto lúdico, a sua criança interna, porque o que dá leveza na vida, né, a gente olha para uma criança, a criança sempre está leve, a criança é gostosa, não foi uma criança sofrida, né, uma criança no desenvolvimento normal dela, né, ela é gostosa de ver, a gente sente a leveza, e nós temos isso dentro da gente, a questão é que a gente, de repente, na vida, a gente se desconecta com esses aspectos da gente, e deixa isso de lado, então eu diria que para levar a vida com leveza, com humor, tem que ter um humor, bom humor, inocência, porque a leveza chega a ser uma ingenuidade, uma inocência, você vai, ah, mas a vida não é fácil, não tem inocência, tem, não é só isso, a vida tem muita maldade, a vida tem muita coisa, também tem a inocência, a gente não pode perder isso, é só trabalhar junto, é só misturar junto, para dar justamente o peso e o contrapeso da situação, e aí você não vai perder o seu lado lúdico, que a verdade é poder brincar, entre aspas, brincar de forma muito séria com essa vida, que já é séria, se a gente puder brincar um pouco com ela, levar de uma maneira mais lúdica, com certeza vai ter mais leveza nas coisas, não levar as coisas tão a ferro e fogo, né, e isso só acessando mesmo, quer dizer, só, eu pelo menos do jeito que eu conheço, o que eu experimento, só mesmo acessando a esse aspecto lúdico, infantil, da criança que existe dentro de todos nós, pobre aquele que perdeu o contato com a sua criança interna, a gente tem todas as idades dentro da gente, a gente não tem só, por exemplo, eu tenho 64 anos, eu não tenho só 64 anos, eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 20, tenho 30, tenho 40, tenho 60 e tem até mais, a gente tem todas as idades, então a gente tem que aproveitar essa riqueza interna e recorrer, dependendo da situação, até a nossa criança, mesmo para não levar de forma tão pesada a vida, e sim de uma forma leve, com a pureza de uma criança. Doutora Beatriz Breves, muito obrigado mais uma vez pela participação, que a senhora tem uma semana leve. Nós todos, muito obrigada a você. Semana que vem, doutora. Até, queridos.